Calma Fred, e resumindo também, Galatas 6 diz, todo aquele que tem um pregador que lhe ensina a mensagem que lhe salva, deve compartilhar tudo de bom, é carro, é casa, é terreno, é roupa, é dinheiro com esse que lhe ensina, então, amados, cuidem daqueles que lhe ensinam, porque até o professor da escola é circular. Vamos lá, tem microfone, Zebito, tem microfone, Zebito, dá para despedir, dá para despedir, já despediram? A primeira coisa que vou vos dizer aqui, temos agora o programa, vem a política a seguir com o Bebel, daqui a pouco vem a política, estamos a pedir o cartaz e o tema de hoje a seguir, não retiro as minhas palavras, não firme, esses aqui estão magrinhos porque estão com fome, esses querem dinheiro, estão com fome, não caiam na armadilha desse, Diga a eles, tá bom, e eu a partir de hoje, não vou me chamar para rezar em nenhum sítio, porque eu não tenho igreja, o meu altíssimo é aquele que eu confio, que é só clamar e não precisa de nada, do ser humano. Dízimo para mim, é o que eu aprendi, é ajudar os pobres, ajudar as viúvas, ajudar pessoas que precisam, dízimo para esses, gente, barriga. Lé essa parte. Lé essa parte. Eu não quero barulho, deixa eu falar. Lé essa parte. Dá para contar. Lé, já não temos tempo a tirar. Se vocês caírem, se vocês caírem na armadilha desses cães dorosos, o que vai acontecer convosco, é porque vocês vão ficar desgraçados, ao de ficar pobres, eles cada vez mais ricos. Nós estamos a ver isso. Não há nenhum cego que nós estamos a ver, que esses estão a desgraçar o mundo. Vocês que estão a comentar aí, é porque vocês já estão na garafa, vocês, é por isso que estão a alimentar esses. Mas esses aqui, precisam de trabalhar. Eu não paro com essa ideia, e eu estou firme que não estou maluco, e não preciso. Se vocês todos os pastores da terra, eu desafio vocês, convosco Deus e convosco Jesus, destruam-me. Façam o seguinte, rezem para que as minhas coisas corram mal, se vocês sabem. Eu sou Eldin, e eu sei do que estou a falar. Permite-se isso. Permite-se isso. Permite-se isso. Nós estamos a falar, eu vou falar. Não, não, calma. Ele já está permitindo, deixo a permitir isso. Então, vamos lá, estamos lá, vamos lá. Vamos lá, estamos aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, nós vamos lá. Não vamos lá para mim, não vamos lá, não vamos lá. Entrega-lo lá, é o arco, entra-lo. Não vamos lá, é o reto, pega-lo. Fez uma boa. Não se você for, não pegue, vá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não tem nada aqui. Carlos Zé Vito, você está lá aqui. Eu tenho que ser mais líquida de vocês todos que estão aqui. Zé Vito, relaxem. Não tem nada aqui, vocês estão aqui. Não me peguei, eu sou tudo para você. Zé Vito. Não tem nada aqui, ele quero você.